Esse é mais um episódio de capacitação, promovido pela Corrigidoria do Ministério da Fazenda, que integra o Manual Pernacional de Par. Nesse episódio nós comentamos sobre a aplicação do Instituto da Prescrição. Quando a gente fala em prescrição, a gente tá falando da passagem do tempo, dos efeitos que a passagem do tempo tem nas relações jurídicas. Isso com o objetivo de que as pessoas não fiquem ad infinito na expectativa de receberem uma eventual sanção em razão de uma conduta que praticaram. Quando a gente traz isso pro campo de aplicação da lei anticorrupção, a gente pode dar o seguinte exemplo. Algumas pessoas jurídicas, em razão da área de atuação e da legislação que envolve essa área, precisam informar nas suas demonstrações contábeis que respondem a um par. Isso em razão da possibilidade de terem uma sanção aplicada em decorrência desse par, que vai repercutir financeiramente para a empresa. Então, os acionistas têm uma expectativa de tempo em que poderá ser aplicada aquela sanção à pessoa jurídica. Uma previsibilidade de até quando a pessoa jurídica tá sujeita à aplicação daquela eventual sanção. Em termos, então, conceituais, a gente pode dizer que a prescrição é a perda do poder dever da administração pública de aplicar essa sanção à pessoa jurídica em decorrência da conduta lesiva praticada pela pessoa jurídica. E a perda desse poder ocorre porque a entidade que sofreu a lesão, a administração pública, deixou de aplicar essa sanção prescrição durante um determinado período de tempo, que no caso da lei anticorrupção é de cinco anos. A prescrição pode ser verificada em diversas áreas do direito. Prescrição na esfera penal, prescrição na esfera civil, a prescrição no processo administrativo disciplinar, no PAD, e em outras áreas. Em comum, a gente pode dizer que a prescrição é uma matéria de ordem pública, o que implica dizer que ela é irrenunciável, que os efeitos da prescrição são irrenunciáveis, ou seja, nem a pessoa jurídica pode abrir mão dos efeitos da prescrição. Bem, uma outra consequência é que a prescrição ela pode ser alegada tanto pela pessoa jurídica, como a reconhecida de ofício pela administração. Isso quer dizer que em qualquer fase do procedimento, incluindo a fase de admissibilidade, uma vez verificada a prescrição pela administração, deverá haver o reconhecimento da ocorrência da prescrição com a consequente proposição de arquivamento do processo. Então, se a prescrição ela pode ser verificada pela administração na fase de admissibilidade, na fase de par, dentro dos trabalhos da comissão, na fase de julgamento, por exemplo, apontada no parecer jurídico, apontada no relatório final da comissão, e reconhecida pela autoridade julgadora. Uma outra questão que se coloca em relação à prescrição, quando se verifica a ocorrência da prescrição, é a necessidade ou não de se continuar a apuração. Nós sabemos que na esfera penal, uma vez verificada a ocorrência da prescrição, não há motivação mais para continuar a persecução penal. Na esfera do regime disciplinar, esfera administrativa de aplicação do regime disciplinar no PAD, discute-se a possibilidade de continuar a apuração, ainda que verificada a ocorrência da prescrição, e mesmo que não seja possível aplicar uma sanção ao agente público que responde ao PAD. No âmbito de aplicação administrativa da lei anticorrupção, via de regra, não se verifica uma justa causa, uma motivação para se continuar a apuração ou mesmo propor a instauração de um par, quando se verifica a ocorrência da prescrição. Se você quiser saber um pouco mais sobre prescrição, nos próximos episódios é possível conferir como é feita a contagem do prazo prescricional, qual é o marco inicial dessa contagem e quais são as causas de suspensão e interrupção da prescrição.